A câmera tá suja, tá, e vou botar a película de novo nessa câmera, senão vou arranhar tudo ela esfregando o dedo, tá quase carregado, faltou 60 caixinhas pra terminar a carga, eles foram buscar, eles desanimaram aí, 60 caixinhas só, eles foram ali buscar, terminar de carregar, meteram o dedo aqui, esse perfil aqui vai ser ruim, cuidado, ok, o cara bota o dedo marca, e aí ó, marcas de dedos, ó, mirele, isso era, aí retletiu o baúzinho lá do outro lado, Ficou tonight, perfilzinho, deixa eu ver quando bate a luz dentro, de noite assim, agora não dá de ligar o flash, eu vou parar e vou filmar com flash pra vocês aí, aí ó, flash ligado e tudo, ganado, choveu cara, aí, para eu não vou viajar, ui, choveu mesmo, barbózinha, tá, me doidei, né, ah, eu não vou viajar, eu não vou viajar, não vou, não vou, mas que já tudo caminhão, cara, não vou sair nem daqui, aí, mano, que jazada, velho, bota a caixa aí de uma vez, bota a caixa aí, bota a caixa aí, mostra pelo menos uma vez na, mostra uma vez na vida que tu trabalha, tem que ver se é um trabalhador, né, e Deus, raros, aaa, não falou isso, né, e mim, e Deus, raros, raros, preventão descarregadas hoje já viu, se lascou Vou jantar um saco de manacujá aqui. Agora são exatamente nove e alguma coisa, nove e pouco, chegando em Curitiba aqui, cheguei lá né, vamos alecou Márcio, abusar o Márcio hoje, aí vai tá calor, o solzinho lá já tá de derreter, enfim, ontem eu só peguei aquela chuva parada lá no Natan lá, aí saí, peguei uns KMzinhos, um dia sol tomaiado, aí deu só uma poeirinha nas rodas aí só passei em paninho, ficou tudo certo, o certo é lavar, vamos ver como é que vai tá minha animação, ali por nada eu lavo ali de tarde, ali no Márcio, e aí eu vou descarregar amanhã de manhã lá em Tampinas, descarregar não. tem que fazer uma entrega aí em São Paulo, tem que ir lá em Tampinas, tirar mil caixas lá no cerrado, amanhã de manhã, domínio, daí segunda-feira tem que ir lá na Anhanguera, não tem que ir lá na Anhanguera, nem sei, deixa eu ir lá direita, descarregar 350 caixas lá dentro, pra ficar vazio, e daí da manhã, dependendo da hora que eu ficar vazio nos dias de Tampinas, eu acho que eu vou lá no cabelo, tá no Santão da Barista, é pertinho dali da 80km, 80km por aí, aí eu vou lá e o dia todo lá benzei, saí de madrugada, pra descarregar o resto de segunda, em São Paulo, aí, 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 esse retorninho já é bicho feio de fazer, daí se vem carro lá, eu tenho que esperar, que o cara vai lá na canhota, aí, se tudo der certo, eu vou lá no cabelinho, ele mandou mensagem antes, ele falou que tá em casa, descarregar, eu falei que ia lá, aí vai ser uma pena, ela fazer uma filiada, ó o Claudinho, e esse Claudinho, carregar com certeza, é um nóio, é um nóio, é um nóio, e se tem um nóio, é uma reina, um mais reina, reina pra tudo? Manda, né? Só sabe mandar, né, Popó? Hã? Eu queria trabalhar aqui pra domar essa guria, olha. Queria trabalhar? Venha. Pra domar ela. Tá ela nos eixo? Não é trem, mas ia fazer andar na linha. Tá, tá, tá. Burra, velho. Ô, Popó. Vem, ajudaram? Vem buscar o gás, Popó. O gás não vai sozinho aí, homi. Joga, joga. Joga aqui, ó. Vem, velho. Ó o cubo de gelo. Joga aqui, ó. Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. Achei que não fez aquele negócio de... Não quer pegar né? Faz aquele negócio de cuspir fogo. Olha isso. Pô, tem... traga desengripante lá. Traga desengripante. Não quer pegar. Eles botaram fogo aonde? No caminhão aqui. Botar fogo aqui já que não pega mesmo. Pega desengripante lá. Tem que pegar pra tá em cima essa cuspirina. Ah, já. Os grampos já no lugar. Esbotador de cuspirina não tá muito bom, né? Pega lá, popó. Não. Faz o negócio lá do fogo. Faz o negócio do fogo. Dá um golão de diesel lá e... Já pensou? Tu virar o homem chama? Meu Deus do céu. Chama! Tá entupido esse aqui? Não. Já mandou você ligar o garoto. Não. 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 É uma cagada. Chegou, papai? Chegou, bebê! Caralho! E agora? Agora cudeu! Cudeu! Meu Deus! Como é que baixa a frente lá dentro? Meu Deus! Pode baixar? Um preguê! Um preguê! Cabeça! Que cabeça? Que cabeça? Pode baixar! Um preguê! Que cabeça? Um preguê! Que cabeça? Um preguê! Cruzou no peguê! É um preguê! Peibê! É o contrário? É, foi o contrário, louco. É o contrário, louco. É o contrário, louco. Ô, Vitor, tá errado, Vitor. Tá errado, Vitor. Tá errado. É, esse é perigoso de incomodar. Meu Deus. Ó o carro do Arranha Céu, um JS. Meu Deus, que perigo. É. É. Vai, rápido, vai. Vai, rápido, vai. Vai, rápido, vai. Vai, passei correndo agora, Tinho. Ô, meu Deus. Que que eu fiz pra merecer isso? É, é, é. Ele gosta, pai? Ele gosta. Nossa, vê, ó. Essa guria é muito atentada, né, cara? Rola lá no chão, Vitor. Rola no chão. Rola essa leitora no chão. Né, leitora? Ai, foi minha poupinha. Cadê meu nome? Fiz uma tatuagem. Ah, meu Deus. Que nome, Vitor. Meu Deus do Céu, poupa. Meu Deus. Abaixa de uma vez, saí, moço. Não, não deu tirar. Ah, não arde mais. Não, não, não. Caralho. Não, não saiu. Agora tem que sair. Não saiu. Agora tem que sair. Primeiro de esse trabalho, eu vou botar uma taxa de vida.